A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu inveja Ele ficou zancado e decidiu Que era melhor ser mais veloz E passa rápido pra mim Parece que até jantei Com toda a família E sei que seu avô gosta de discutir Sua avó gosta de ouvir Você dizer que vai fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja até prazinho O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que a pedra seja eterna sim Espero o dia que vem Pra ver se te vejo Se faça o tempo e me esperar Como eu esperei A eternidade se passar Os meus segundos sem você Agora eu já nem sei Se hoje foi anteontem que pediu Abrilando o meu olhar O meu futuro é esperar O meu presente de fazer O tempo engatinhar O tempo engatinhar O tempo engatinhar O jeito que eu sempre quis É mais distante é se passt Mais distante é devagar É Faça bem depressa sim Pra mim Pra mim Lá, 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 lá Se o tempo se abrir, talvez Entenda a razão de ser De não querer sentar pra discutir De fazer mirra toda vez Que peça um tempo grave A gente se deu tão bem Se o tempo sentiu O invés de ele ficou zangado E decidiu que era melhor Ser mais veloz e passar rápido pra mim Que nunca discutir o amor Não vejo como me rende Ah, será que o tempo tem tempo pra amar Ou só me quer tão só Então, se o tempo passe em branco Eu vou pisar A cor da minha luz De aí com o olhar Saber que o tempo vai ter que esperar E eu devo engatear Que jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que apenas seja tempo assim Ou até o engatear Que jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que apenas seja tempo assim Que jeito que eu sempre quis